Ele tá atrás de você, Júlia! Ele gostou muito de você, Renaldo! Praia a minha pipoca! Eu comprei pra pegar a tua! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais de 16 de Roblox, e é só, nós somos aqui, Juma Mayum! Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós vamos aqui assistir um filme, né, Mamis? Isso mesmo! Um filme bem legal, então bora lá! Olá, pessoal! Qual filme vocês vão querer assistir hoje? A Floresta ou... Vem aí! É, então, gente, aí uma tem uma! Então vai esse, né? Vai a Floresta, né, senhora? Sim, exatamente! Opa, um astronauta apareceu? Aonde? Não, ali na frente, gente! Isso não caiu? Serão? Não! Ó, ele falou pra gente se divertir com o filme da Floresta! Ah, boa! Vai começar, eu acho, hein! Legal! Finalmente nós estamos entrando... Meu Deus, eu quebrei o cacho, já é! O quê? Você quebrou? Saiu as faíscas, gente! Você clicou aqui? Ah, verdade! Ó, a pessoa falou assim, finalmente estamos aqui dentro do cinema, né, eu queria saber quais os snacks que eles têm. Ai, eu quero pipoca! Tem... Ai, gente, pipoca, né? Com manteiga! Gigante! Gigante! Viver no cinema, o que você vai querer comprar? Ah, vou querer salada mesmo, até parece! Quero pipoca, né? É, senhora, eu quero refrigerante também! Ah, eu também quero refri! Dá pra pegar aqui? Ué, mas não tem copo! Dá pra clicar em tudo, gente, olha que massa! Verdade! Só não tem copo pra pegar refri, Ju! Pessoal, mas sempre no cinema a gente começa, tipo, você tem que esperar até o filme começar... Ah, verdade! Você já comeu metade da pipoca! É verdade, Ju! Tá, será que é pra cá que é o filme? Ah, eu acho que é agora! Ah, é aqui, beleza! Ah, a gente veio numa outra parte agora, pra esperar! Tem aqui! Ai, tem dinheiro! Ó, esse cinema realmente é muito legal! Muito legal! Nossa, eu tô tão animada pra ver o filme! Pra comer pipoca, Ju ia falar! Ou pra começar o filme, não sei! Pra começar o filme que eu ia falar! Ai, ai... A comida está... É muito boa também! Nossa, aqui tem uma marca de sangue, gente, que que é isso? Aonde marca de sangue, Ju? Pra lá, mamis, ali! Oh, oh! Eu gosto da atmosfera desse lugar, mas é um pouco assustadora! Bem assustador! Ô Ju, vem aqui! Ahn? Ó, eu acho que esse moço trabalha aqui, mas ele não tá nada feliz! Nossa senhora, ai meu Deus! Ah, já sei! Vou oferecer pipoca pra ele, pra ver se ele fica feliz! Quer, senhora? Come pipoca! Porque não quer não, hein mamis! Nossa, ele tá furioso, gente! Tá, pessoal, então a gente vai ter que esperar até o filme começar, né? Porque sempre quando você compra, você tem que esperar que as portas abrirem, né? E só de esperar, pessoal, demora um tempão! Aham! Então bora esperar! Aê, pessoal! Acho que já vai começar o filme! Pronto! E aí? Eu quero assistir a floresta! Beleza, pessoal, o filme vai começar! Bora! Eu vou abrir a porta e você pode entrar! Ai, gente, que bonitinha! Ó, a gente tava esperando, viu, pessoal? Que bonzinho! Tá! Abri a porta! Eu acho que eu comi! Gente, você comeu o quê? A pipoca? A pipoca, gente! Já acabou, Ju? Vou ter que dividir a minha com você! Mami, eu peguei uma torta de maçã! Ah, você pegou uma torta! Na bancada que tinha aqui, tá? Acho que alguém deixou e eu peguei! Alguém deixou? Como assim, Ju? Imagina se tá envenenado alguma coisa assim! Tá! Ó, pessoal, o melhor parte é meio que o meio, pra você conseguir ver tudo! É! Não é muito alto e também não é lá embaixo! Gente, uma vez eu já sentei, era o único lugar que tinha aqui embaixo! É horrível! Horrível! Você vai ficar aí, Mami? Não, eu não! Vou ficar aqui com você! Quer um pouquinho de pipoca? Não, tem pipoca! Ah, tem? Minha, minha, minha... E cadê a torta? Comeu a torta? Minha, minha, minha... Nossa, o tamanho da torta da Judy! E não pode trazer comida, né, pessoal? Mas alguém deixou a torta, então aqui é minha! Vai começar o cinema, será? Vocês são, gente? Vai começar, gente, o filme da floresta, então provavelmente é um filme de acampamento, né? Será que é de terror? Acho que é de terror também, pessoal! Ó lá, vai começar! Abram! Ok, pessoal, todo mundo fica quieto! O filme vai começar, né? Olha, Ju, gente! Você viu? Botando ordem! Mandona, pessoal! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Aí sempre tem umas propagandas antes, né? De outros filmes... 3, 2... É, falando desligue seu celular sempre quando... Ah, tem isso também, né? Mas ninguém desliga o celular, né? Só vê as telas... As telas... Ixi, já estragou! Ahn... O que está acontecendo? Calma, gente, é tudo parte do filme! Ah, entendi! É! Aham... Aham... Sei não, tá estranho isso! Ei, o que está saindo de dentro do filme? Aham... Ai, é um monstro! É um monstro! Oh-oh! Ainda bem que é só um filme, né, gente? Gente, é um filme bem realístico, é 3D... Oh não, tá falando pra correr! Aaaah! Corre pra onde? Não sei! Pra onde? É pra cá? Não tem pra onde correr! Aaaah, a gente vai correr! Tá, eu vou ficar aqui mesmo! Ah, mas o monstro tá ali perdido! Aaaah! O monstro tá aqui! O monstro tá perdidaço, gente! Nãããão! Fica aqui perto da tela, Ju! Ele tá atrás de você, Ju! Ele gostou muito de você, né, não! Aaaah! Minha pipoca! Eu comprei, vai pegar a sua! Aaaah! Ele quer a pipoca da Ju, gente! Gente, minha pipoca, não! Meu Deus! Beleza, Ju, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Nossa vida, gente! Tá, ele tá atrás de outra pessoa, ufa! É, viu? Eu, hein? Viu, pessoal? Vai pegar a sua pipoca! Cadê as outras pessoas? Desapareceram, gente! Acho que elas morreram, mãe! Será que elas morreram? Aê, bom, sobrevivemos! Nunca mais vamos no cinema, hein, Ju! Só sobrou nós três! Tinha umas seis pessoas aqui, agora só tem três, beleza! Meu Deus, que cinema radical esse! O monstro foi embora? Acho que foi, né? Não tô vendo ele! É, provavelmente, né? É, eu acho que foi embora! Ou ele ficou invisível, pessoal, daí todo mundo vai morrer! Que que é isso? Ah, é pra gente ir ali? Ah, ali tem uma pessoa! Ó, senhora! Ei, pessoal, me desculpe, foi dificuldade técnico, né? Ok! Por algum motivo, a fita quebrou, pessoal, do filme! Aham! Então ele só vai ir lá pegar uma nova e ele já vai voltar! Ai, vai largar a gente aqui, daqui a pouco aquele monstro aparece! Ah, não vai largar o monstro não, tô indo embora, tchau! Eu, hein! Dá pra vir por aqui? Pula por esse buraco? Tá, ok, acho que a gente vai ter que esperar! Esperar, gente, beleza! O que está acontecendo? Tá chacoalhando tudo! Meu Deus, terremoto, gente! Vai debaixo da cadeira! Ih, não dá pra ir debaixo da cadeira, gente! Não tem como, Ju! E agora? Ah, geralmente você fica assim, perto da parede, gente! Ih, tá abrindo um portal! O portal está aparecendo! Ai, gente, o bicho vai voltar! Ah, ele vai voltar, certeza! Oh, não! Ele não tá satisfeito que acabar com a gente! Ele ainda quer a minha torta de batalha! Ih, a gente entrou! Ih, eu não fui junto! Foi sim, eu vi você! Você viu? Aham! Ah, eu só vi você, garota! Nossa! Eu tô invisível? Eu também! Mas minha porta não tá? Não, mas agora eu tô ficando! Pronto! Aê, boa! A gente entrou, a gente foi sugada dentro do filme! Sim, a gente tá dentro do filme! Ah, a gente tá dentro da floresta! Olha, pessoal, a gente tá vendo o filme em 4D! Nossa! Filme realista, hein, gente! 4D, 3D, tudo D, pessoal! Muitos D, 5D! O que a gente deveria fazer? Essa floresta tá cheia de sangue! E eu, hein! Vamos explorar a área e tentar encontrar algo útil! Ih! O portal... Ixi, ele veio atrás da gente! Gente, ele que é a pipoca minha e da mãe, tô sabendo! Não adianta! Eu vou comer essa pipoca! Cadê vocês? Ah, estão pra cá! Ah, aquele não era um monstro! Ele ainda tá aqui? Bora, bora, bora! Vem mãe, vem mãe, os últimos serão os primeiros a morrer! Vamos, vamos! Ah não! Eu acho que ele foi embora, mas a gente precisa sair daqui rapidamente! Ô, minha pipoca desapareceu do nada, gente! Vai, 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 vai! Tá, o que que é? O lugar é esse, gente! Ih! Tá, beleza! Tá ventando! A gente não consegue passar! Mas acho que agora a gente vai conseguir! Ah, beleza! Vamos ver! Tem um buraco, né, pessoal? Uma ravina, tipo isso? É, um cânion, né? Sim, eu acho que a gente tem que passar por essa ponte! Por enquanto não dá ainda! É a nossa única opção de sair daqui, né? Então acho que é isso mesmo, ou voar, pessoal! Sim! Mas acho que não vai dar! Bora, bora, bora passar! Tá bem... Tá bem... É... Tá com bastante ventanino... Aí, tá dando pra ir agora! Uh! Ah é, pronto! E a gente tá preso no meio da ponte! Pera, eu acho que meu celular acabou de cair! Como assim? E não dá pra fazer nada! Já era teu celular! O que que tá acontecendo? Ah não... Eu pergunto, o que que tá acontecendo? Cadê? Cadê o portal atrás da gente? Não! Vai cair, vai cair, vai cair! Tem que passar rápido! Vai, 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 vai! O menino saiu voando, Ju! O menino saiu voando! Ele foi buscar o celular, gente! Ele foi lá buscar o celular dele! Eu não acredito que só sobrou nós duas! Hã? Só sobrou nós duas! Tudo bem! Meu, tudo bem! A gente sobrevive! Tudo bem! É! Uh, tem uma de madeira! Dá pra pegar? Isso aqui vai ser útil, hein! Isso aqui vai ser útil! Pera, alguém está... Ah, eu acho que foi de propósito! Ah, será que a gente vai encontrar aquela pessoa de volta? Talvez! Talvez! Ou não, né? A mãe falou se ele caiu, né? Aham! Mas a gente precisa continuar, então bora! Ah, beleza! Ah, desculpa aí, moça! Saiu voando! Ah, tem uma cachoeira aqui, Ju! Tem algo atrás! Certeza! Né, gente? Um pote de ouro! Deve ser! Ou... Dá pra vir aqui, ó! O lugar do monstro também pode ser, pessoal! Ih? Pra cá! Oh, não! Ah, mãe! Oh, não, o quê? Eu acho que a gente vai ter que pegar aquelas madeirinhas! Ah, eu também acho! E ir passando por aqui! Tá, já vamos voltar então! Porque provavelmente a gente vai ter que pegar! Sim, eu vou comer... Oh, dá um pouco de pipoca aí! A minha desapareceu! Eu só tenho uma torta! Ué, mas você tava com a pipoca na mão até agora! É que eu comi! Ah, é pronto! Ah, tá! Aí, ó! Agora a gente tem que pegar a madeira! Aqui... Peguei uma! Tá, tem que pegar 12, Ju! Tem um olho ali flutuando, gente, é impressão minha! Sério? Gente, o que que é aquilo? É um olho! Tá, bora pegar então todas, Ju! Bora lá! Olha, pessoal, a gente ganhou aqui uma madeirinha! Um gravetinho! A gente pegou 12 madeirinhas pra ficar com um graveto, é sério isso? Ah, mãe, é proteção? Provavelmente a gente vai ter que lutar contra aquele monstro! Ah... Ah, ali ó! A ponte! Tá, então vamos construir... Ah não, pera, tem que construir, gente! Eu já ia passar já! Ah não, mãe! Eu ia passar, gente! Aqui... Meu Deus! Passa a passo, pessoal! Você acha que... Ô, Borum! Mas tipo assim, o que que tá segurando essas madeiras? Boa pergunta, Ju! Porque não tem nenhum prego nem nada, né, gente? Gravidade! Então... Gravidade, mãe? A gravidade vai ficar... Então ela vai puxar, né? Vai puxar, na verdade! É então, gente, acho que não é isso não! Sei lá o que que é, gente! Mas funcionou! É Roblox, é Roblox! Se tá funcionando, tá tudo bem, não tem que ficar... Boa! Acaba logo esse filme! Eu, hein! Então... Beleza, a gente terminou de construir a ponte, então bora continuar! Bora! Será que a gente vai ver o menino? Ou não? Ah, eu acho que não, Ju! Também acho que não, gente! Eu acho que ele foi e já era! Já era, coitado! Tem uma casa ali na frente! Ó, eu perguntei assim, onde é que será que esse caminho está levando a gente? Pra essa casa, né, gente? Uma casa bonitinha, rústica! Não achei não, parece de terror! Parece de terror? Parece de terror, pessoal, que todos os personagens entram e nunca mais saem! Nunca mais saem, exatamente! Acho que a gente vai ter que entrar, Ju! Ah, tem uma casinha aqui, uma cabaninha, pessoal! Sim, percebi! Parece ser bem assustador, eu acho que a gente não deveria ir! Vamos explorar! A gente deveria sim! A gente é aventureira! Você que falou que não deveria ir! Ó, eu tenho que explorar a área, mami! Ah, beleza! Oh não, gente! Tô até vendo quem vai aparecer! Lá vem ele! Lá vem ele! Nossa! Ele trouxe os irmãos dele! Oh não! Corre, mãe! Ih, corre pra onde? O bicho tá atrás de mim! Mãe, eu não sei onde que eu tô! Percura Veto! Meu Deus do céu! Dá pra bater? Eu não sei! Entra dentro da cabana, não dá! Ai, não dá! Tem um portal, tem um portal! Ah não, na verdade a gente tá teleportando! Não, mas não é pra entrar dentro do portal não! Volta, 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 volta pela estrada! Meu Deus do céu! Pra onde é que a gente tem que ir? Nossa! Deu dano na minha vida, gente! Corre, 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 corre! Tá vermelho! Corre! Não, mas pra cá não tem nada! Oh não! Não! Ah! Meu! Socorro! A gente vai morrer! Tem três atrás de mim! Gente, eu vou muito morrer! Mãe, só continua a correr, vou ser mais rápido daqueles! Meu Deus, meu Deus! Tem uma caverna! Eu vou atrás da Ju! Tem uma caverna! Tem uma caverna! Entra aqui! Cadê, 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 cadê? Não entra aqui, não! Não entra, não entra! Ah não! Boa, 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 boa! Acabou? Acho que acabou! Ai meu Deus! Tá, o monstro foi embora? Acho que foi! Tá, essa caverna... O que é essa caverna aqui, gente? Essa caverna não tá à toa, eu acho! É, pessoal, eu estou com muito medo! Muito medo! O que você tá falando, pessoal? Sou só eu aqui! Não! Ué, quem tá assistindo! Ah, é verdade? É, aproveita aí, pessoal, já deixa o seu like e leite se você gosta de stories aqui no canal! Isso aí! E olha só, mamis, é pra gente se esconder dentro da cabana, então bora lá! Ah tá, então essa caverna não serve pra nada! É só tá lá, gente! Ah, teleportamos, boa! Ah, tem que... Mãe, será que a gente quer entrar? Sim, quer entrar? Tá, vamos entrar então! Ixi, morri! Ah! Ok, pessoal, então eu e a mamis a gente desapareceu! Aham! Né, porque se você entrar dentro da cabana você morre, então não entra! Morre já era, mas a gente voltou pra ver o que acontece, né? É, galera... A gente quer ver o que vai acontecer se não entrar na casa! Eu acho melhor a gente não entrar dentro da cabana, né? Aham... A cabana pode ser a casa do monstro! Provavelmente é! Por isso que a gente morreu! A gente deveria tentar destruir! Tem que o quê? Tem que destruir essa cabana! Sério? Tá, tem que encontrar algo pra descobrir... Pra destruir, né? Não descobrir, né gente? Destruir! Descobrir a gente já descobriu! Já descobriu, mas com o que que a gente vai destruir? Boa pergunta, vamos tentar descobrir então! Então bora descobrir, gente! Nossa, quantas vezes a gente falou descobrir! Eu morri! Você morreu? Aham! Alguém... Ah não, eu fui capturada! Mami! Eu fui capturada! Né! Ele tá me arrastando! Meu Deus! Meu Deus, gente! Você vai precisar me salvar, Ju? Eu não! Certeza? Eu não, tchau, tchau! Ah, ele ficou aqui comigo! Tá, tem que te encontrar, mãe! Você foi pra esse lado, tô te vendo, tô te vendo! Tá me vendo? Me dá minha mãe! Ju! Me salva! Sai daqui! Sai! Bate nele! Sai! 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 Ih, você não consegue fazer nada? Sim, eu tô tentando... Não! Ah, ele foi pra outro lugar! Ai meu Deus... Ah não, ele quer brincar de pega, pega! É sério isso? Sai, bicho! Cadê você, mãe? Tô batendo nele! Mas não adianta! Será que tá desse lado? Deixa eu ver se eu consigo te ver em algum lugar... Aí, você tá na direção! Isso! Ah! Tô te vendo! Isso! Foi! Aaaaaaaaaah! Ié! 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 Me solta, bicho feio! Eu, hein! Não! Ah não, ele me levou pra frente da casa, Ju! Pra frente da casa, tô indo, tô indo! Vem, 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 vem... Olha, pessoal, a ta... Eu tô enterrada! Meu Deus! Ataque surpresa! Mas ele nunca vai ver eu chegando. Boa, Ju, boa, Ju! Aaaaaah! Pega aí! Gente, eu tô funcionando! Que ganhado! Ah, ah não... Me fez flutuar! Me prendeu na árvore! Meu Deus, gente! Olha o jeito que eu tô te botando a cabeça! Coitada, a mãe virou uma pinhata! É verdade! Acerta, Ju! Não, vai me estourar! Tá, eu tenho que achar um pra cortar! Eu sou uma pinhata, gente! É uma pinhata! Gente, que engraçado! Aqui, 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 achei, mãe! Aaaaaah, eu tô girando! Calma, calma, calma! Nossa, é que vai descer pra cabeça, socorro! Que bom, né, que vai descer pra cabeça! Não, que bom não! Vai ficar tudo parado ali, gente! Eu, hein! Eu vou cortar, vou cortar, não se preocupa! Corta, 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 corta! Boa! Nossa, me arremessou, gente! Que agressividade! Boa, boa, maminha! Aê, e agora, o que a gente tem que fazer? É... Tá, a gente conseguiu fazer tudo, certo? Gente, esse filme não acaba! Mãe, o filme geralmente dura uma hora, né? Eu, hein! Tá, vamos baixar... Demora uma hora, verdade! ...e pensar no que a gente vai fazer. Ok! Oh, não! Aaaaah, eu acho que agora a gente precisa ir pra aquela caverna! Agora a gente vai pra caverna! Aaaaah, aaaaah! Tá, tem uma luz agora ali! Tá, a gente viu uma caverna, então bora! Bora lá! Tá, já estamos aqui na caverna, pessoal! Ok! Mas eu não tô gostando dessa luz vermelha, não! Tá estranho, né? Eu acho que o bicho vai aparecer aqui! Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho, pessoal! Então a gente já volta! A chuva finalmente parou! Ok! E aí, galera? Nossa! E a gente ficou presa! Oh não, a gente está presa! Percebi! É, deu pra perceber, o que a gente faz agora? E agora? Bate nessa parede! Na pedra! O que está acontecendo? Aaaaah! Meu Deus! Eu caí! Oh! Nossa! Que interessante! Onde a gente tá? Ah, mas não dá pra continuar! A gente tá dentro do vulcão? Eu acho! Que louco, pessoal! O quê? O quê, o quê? É, o quê, o quê? O quê, o quê? Eu acho que você tá surpresa com a lava! Aonde que a gente está? Esse lugar não é normal, ó! Ah, sério? Parece um tipo de labirinto! A gente deveria sair daqui rapidamente! Bora sair! Ai, meu Deus! Vamos escapar! Pra cá, pra cá, pra cá! Pra cá, vem, vem, vem! A chu tá pró nos labirintos, gente! Só segue, só segue, só segue! Tô seguindo, tô seguindo! Confia, confia na Júlia! Uh, conseguimos sair desse labirinto! Boa! Boa, gente! Agora é só fazer o parkour, né? Boa! E tchau, pra casa! Mas o quê que é esse lugar? Ah, eu não quero nem saber que lugar é esse! Só quero minha casa de volta! Não sei, eu só quero ir embora! Sim, sim! Parece que é um tipo de parkour! Ah, é? É, vamos fazer parkour, Mamis! A gente ama fazer parkour! É incrível! Sim! Oh não! O parkour está caindo! Ah, que maravilha! A gente precisa ir rápido! Também acho! Então bora, mãe! Uh! Uh! Meu Deus! Tem bastante tempo! Vai! Ok, vamos na calmaria! Na calma, gente! O que que caiu na água? O que que caiu na água? Tive uma impressão que a água... Hã? Nossa, gente, não tô conseguindo falar! Que a água caiu na água? Não sei! Que algo caiu na água! Acho que não, Mamis! Não! Ó, vamos cair aqui! Uh! Uh! Nossa, tem umas correntes aqui! Meu Deus, gente! Esse filme tá uma viagem! Que filme que é esse, pessoal? Não tô entendendo! Eu acho, Mamis, que o bicho vai aparecer! Provavelmente! E a gente vai ter que lutar com o bicho! Acho que sim! Bem-vindos à minha base! Muahahaha! Bate no palma, gente! Qual a graça! Não, ele tá rindo muito! Tá se divertindo com a gente, então! Já que você chegou até aqui, eu tenho uma surpresa especial para você! Eu gosto de surpresa! O que que é? Se divirta lutando contra os meus... É... Os monstrinhos deles! Monstrinhos, gente! Os fantoches! Pronto! Morreu! Muito fácil, muito fácil! Facinho, facinho! Manda mais, manda mais! Ah, você derrotou os meus bichinhos! Sim! É isso aí, fantoches, pessoal, que ele tá chamando! Aham! Eu acho que agora é a hora do meu... Não sei o que que é isso, gente! Também não sei que palavra é essa, gente! Ah, o triunfo! Triunfo dele, será? Eu acho que é, gente! Ok, ó, Mamis tem que se esquivar, Mamis! Ah, tá! Ele provavelmente vai jogar laser na gente... Ah, tá! Uh! Onde que tá vindo o laser? Ui, peraí, 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 peraí! Ah! Nossa! Nossa, é um anjo! Ah, um anjo! Você está machucando essas pessoas inocentes! Eu vou parar você! Que legal! Eu achei que tinha morrido, pessoal! Eu também achei! Oh, não! Morreu! Vai, anjo! O bem sempre vencer! Nossa, galera, do nada apareceu um anjo aqui! Que maneiro! Amei! Me desculpa por estarem tão atrasados, pessoal... Não, tudo bem, tudo bem, a gente quase morreu! Não, ok, é importante que você chegou, né? Mas pelo menos a gente finalmente parou esse monstro! Ótimo! Nossa, gente, é esse o filme? Interessante! Eu vou teleportar vocês pra fora desse filme agora! Ai, por favor, faça isso! Boa, moça! Muito obrigada! Conseguimos, pessoal! Aêêêê! Boa! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, 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 e se inscrevam no canal! Tchau, boa! Tchau, galerinha!